Boa tarde. Saúde mental e prevenção ao abuso de álcool e outras drogas, estratégias de redução de danos. Esse é o tema da nossa live de hoje. Vamos dar só uns minutinhos para o pessoal começar a entrar, para a gente poder fazer a apresentação da nossa proposta. Boa tarde, pessoal, que está entrando. Lembrando que é a primeira vez que a Esfa está fazendo uma live pelo YouTube dela. Se você não se inscreveu, se inscreva agora. Esfa Santa Tereza e acompanhe tudo o que está acontecendo na Faculdade de Santa Tereza. Boa tarde aí, pessoal. Lembrando que a inscrição é gratuita. E a gente vai conversar hoje sobre uma questão que é muito pertinente no tempo da pandemia, que é a saúde mental e a previsão ao abuso de álcool e outras drogas, estratégias de redução de danos. A nossa convidada aqui é a professora Kelly Santos, psicóloga, especialista em psicologia social e saúde, mestre em psicologia institucional, coordenadora e docente do curso de psicologia da Esfa. Seja muito bem-vindo. Meus alunos queridos aí, David, Elissandra, Emilio, Lorena. Boa tarde também, né? Estou aqui aguardando. Consegui ver a quantidade de pessoas assistindo, né? Isso. Estou conseguindo notificar. A gente só está dando uns minutinhos, tá, gente? Para a gente já vai começar para as pessoas ir se ambientando, né? Porque a gente estava fazendo as transmissões pelo Instagram, né? E a gente objetivando também mostrar esse canal como um canal possível de a gente estar conversando. A gente, o curso de psicologia, né? Que está promovendo essa live, juntamente com a coordenadora Kelly, optou dessa vez em fazer aqui pelo canal da Esfa de Santa Tereza. E é importante falar a Esfa de Santa Tereza, porque a Esfa também tem uma unidade de educação básica em Ibirassu, né? Então, embora esse canal congregue as duas, a gente faz a especificação de Santa Tereza para deixar bem marcadinho também, né? Até porque existem outras escolas, São Francisco de Assis, também, para quem não sabe, momento cultural da live. Vamos começar então, Kelly? Podemos? Vamos lá. Então, a nossa live, seja muito bem-vindo hoje, né? São 17 horas e 5 minutos. Meu nome é André, eu sou coordenadora de extensão da Esfa e fui convidada aqui a mediar essa live, que tem o título Saúde Mental e Prevenção ao Abuso de Alfa e Outras Drogas, Estratégias e Redução de Danos. Em termos de pandemia de Covid, que trouxe necessidade de isolamento social em massa, muitos têm sido os desafios para se pensar a questão da saúde mental. Sabe-se que o isolamento social, associado ao contexto de incertezas e ao medo de contaminação, pode propiciar o abuso de álcool e outras substâncias psicoativas, que promovem prejuízos para a vida de indivíduos e comunidades. Dentro desse contexto, propõe-se, então, com a live de hoje, a continuidade dos debates da live realizada no dia 18 do 6, aqui pelo Instagram da Esfa. Dessa vez, nessa live, será dado em foco as estratégias de redução de danos e será realizado um estímulo maior ao debate e participação do público. Você aí que está nos acompanhando, você poderia ter encaminhado a sua pergunta pelo MindMenter, mas se quiser fazê-lo aqui no chat do nosso YouTube também, fique à vontade. Também serão trabalhadas questões relativas aos mitos e verdades em relação ao uso de abuso de drogas, como tabaco, maconha e bens odiazepínicos. Falei certo, né, Kelly? É quase um trava-língua, né? Mas falou certo. E o suposto, gostaria de dar boas-vindas aqui, né? Ela que eu já apresentei, professora Kelly Lopes dos Santos, que é psicóloga, especialista em psicologia social e da saúde, mestre em psicologia institucional, coordenadora e docente do curso superior de psicologia da Esfa. Kelly, seja bem-vinda. Muito obrigada, Andréia. E aí já começar agradecendo, né, pela sua parceria nessa live, né? Muito bacana a nossa experiência, né, no semestre passado, na primeira live, que a gente tratou desse tema também. E também agradecer ao setor de marketing e TI da Esfa, né, que estão nos auxiliando aí na transmissão da live de hoje. Está sendo uma experiência bacana, né? A primeira live que a gente está fazendo pelo YouTube, né, para promover também o canal da Esfa de Santa Tereza. Obrigada também para vocês que estão aqui nos assistindo, né? Então, a live também, ela vai ficar gravada posteriormente para outras pessoas, né, interessadas puderem assistir. E com isso a gente começa, né, um repositório de material, de qualidade aqui no canal da Esfa, que você pode acessar gratuitamente, não precisa ser aluno, mas é só vir aqui, se inscrever, ok? E assinar as notificações aqui, para quando sempre a gente postar alguma coisa, você ficar por dentro. Vamos começar, então, o nosso bate-papo. Kelly, o que o abuso de alco e outras drogas nos diz sobre esses tempos de pandemia? Isso. Essa questão da pandemia, né, é algo que tem mobilizado bastante os debates, né, tem nos mobilizado bastante. É importante dizer que todos nós estamos ainda aprendendo a lidar com isso, né, com esse contexto, ainda criando ferramentas para lidar com tudo isso. E aí, é justamente nesse contexto que o abuso de álcool e outras drogas pode ser intensificado, né? Então, é importante pontuar que o abuso de drogas não é algo da pandemia, né? Eu acho que é importante a gente fazer essa diferenciação. O uso ou o abuso de álcool e outras drogas sempre existiu na humanidade, né? Agora, existem, sim, alguns fatores, algumas épocas, alguns eventos que podem ocasionar o aumento, né, podem provocar aí um aumento do uso ou do abuso, e é sobre isso que eu vou abordar um pouco, né? A Organização Mundial de Saúde, ela já tem isso registrado, né, até existem cartilhas indicando que em situações de guerras, grandes catástrofes, né, grandes desastres, né, existe, sim, aí, um índice aumentado do abuso de álcool e outras drogas. Isso por quê? Porque o abuso de álcool e outras drogas, ele pode servir, né, como uma fuga, né, de uma realidade que ela é muito dura, que ela é difícil, né, numa situação de dor, né? Então, isso, o abuso de álcool e outras drogas pode aparecer aí nesse contexto. A questão do isolamento social também, né, pode ser um propiciador aí para o abuso, porque nós somos seres sociáveis e aí com, e temos necessidade de contato, né? Então, com essa necessidade do isolamento e a restrição de possibilidade de atividade de lazer, prazer, né, e aí o abuso de álcool e outras drogas pode aparecer aí como uma fuga dessa realidade que, que por vezes é tão dura, né, para alguns mais, outros menos, cada um vai viver isso de uma forma, né, eu acho que é importante dizer que não é determinante, assim, ah, então todo mundo vai fazer abuso. Acho que não é por aí, né, existem algumas pessoas que têm mais fatores de proteção, que tenham mais condições de ir criando outras estratégias, mas existem aqueles, sim, que vão encontrar grande dificuldade aí para se remanejar ou foram mais afetados, né, e podem encontrar aí no abuso de álcool e outras drogas uma saída possível, mas, porém, perigosa, né, é sobre isso que a gente vai falar um pouco também. É perfeito, né, as grandes guerras, elas foram, na história da nossa humanidade, elas foram também momentos balizares, né, dessa utilização, por exemplo, do álcool, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, tão grande eram os terrores, que a quantidade de pessoas na Inglaterra que faziam uso, e aí tem uma coisa até interessante, que para tentar esquecer ou fugir daquilo que eles viveram em campo, eles começaram a usar dos jogos, né, esses fatores protetivos que a gente fala, né, então é interessante a gente ver que esses momentos de crise, a gente lança a mão de coisas entre essas positivas e também pode lançar a mão, não só nesses momentos do uso, né, que é o tema, como você falou, que é o uso exacerbado, né, de álcool e drogas. E nesse sentido, né, considerando esse momento, que é um momento de pandemia, né, a gente nunca ia imaginar que 2020 iria trazer para a gente essa ingrata situação, mas toda crise é uma possibilidade de crescimento, de aprendizado. Dentro da sua área, quais as estratégias para a prevenção, abuso de álcool e outras drogas também, dentro desse contexto que a gente pode fazer? Que estratégias o pessoal que está nos assistindo aí poderia lançar mão para se ajudar e para ajudar também as pessoas que estão dentro do ciclo social, né, mesmo que limitado nesse momento? Então, existem algumas estratégias, primeiro, visando a questão do contato, né, tentar minimizar os efeitos da falta do contato social e físico, né, então, ligações telefônicas, intensificar o contato, seja pela internet, web conferência, né, então, assim, quais formas alternativas de contato que são possíveis nesse momento, né, tentando se preservar, né, levando em consideração aí a necessidade do distanciamento social. E outra estratégia também potente é da educação em saúde, que é essa live que a gente está fazendo aqui, né, que é orientar as pessoas sobre os riscos, né, que podem estar correndo, fazendo uso abusivo, porque a pessoa que às vezes entra num uso abusivo, ela não percebe, né, então, começa com o uso pequeno, o uso recreativo, o uso eventual, e aí isso vai se intensificando, e quando a pessoa vê, ela já está envolvida ou até com uma dependência química já instaurada, então, é importante que as pessoas entendam os riscos associados ao uso de qualquer substância psicoativa, tá, e aí a gente inclui o álcool, que o álcool muitas vezes não é considerado, né, uma substância psicoativa nem droga, e também os benzodiazepínicos, né, que são os medicamentos receitados, né, os famosos tarja preta, né, então, é importante a gente fazer essa orientação à população sobre os riscos, né, porque a pessoa começa usando, não, não, vou usar hoje só para relaxar, ou vou usar amanhã só para me divertir, e aí, quando esse uso vai se intensificando, os problemas podem começar a ocorrer, né, e a gente tem também as estratégias de redução de danos, e orientar a população, se não consegue ficar sem fazer o uso, a fazer um uso que seja menos danoso para a sua saúde, né, a gente parte do pressuposto aí que a gente não tem o controle sobre o que o outro faz, né, então, para além de dizer que é certo ou errado, ou se é bom ou ruim, a gente precisa orientar as pessoas sobre os riscos, sobre as possibilidades de fazer esse uso menos danoso, né, para que ela possa tomar aí decisões, né, em prol da sua qualidade de vida, em prol do seu bem-estar, né, então, considerando que são pessoas autônomas, né, considerando a liberdade do outro, então, tudo isso precisa ser tratado, né, quando a gente fala aí do abuso de álcool e outras drogas. Dentro desses pontos que você colocou aí, o contato social, potencialização através de ligações, né, até interessante, o celular que antes não poderia ser utilizado na sala de aula, o coordenador de veterinária da ESSA até fez uma postagem muito bonita hoje, falando que, olha, agora pode usar, usa, usa para a gente manter esse contato, né, então, essa estratégia simples de ligar, videochamadas, né, para se sentir acolhido, é uma coisa fantástica, bem como a educação e saúde, e em relação ao controle sobre o uso, né, que seria o terceiro ponto. E aí que eu entro com uma questão mais específica, você falou essas estratégias gerais, mas em relação à redução de danos, que foi a terceira sugestão que você falou agora, você poderia dar alguns exemplos? Vou usar, vou usar, enfim, qualquer taja preta, dentro disso que você falou, quais são algumas estratégias para a gente poder reduzir os danos nesse consumo? Então, é importante, né, antes de eu responder, contextualizar o que é a redução de danos, certo? A redução de danos, ela é uma política, não é uma estratégia em si, né, mas existem sim estratégias específicas, então, é uma forma de enxergar o problema, né, para além da moralização e para além da proibição. Então, ela é utilizada em serviços de saúde e tem bastante êxito, apesar, né, das críticas dizer que não há êxito, né, porque quando a gente fala o que é ter êxito, né, então, assim, se a gente parte do pressuposto de que as pessoas têm que parar de usar as drogas, aí realmente, aí a gente vai para um crivo e uma possibilidade de dizer que essas estratégias, elas não surtem efeito. Agora, se a gente parte do pressuposto de que as estratégias de saúde, de qualidade de vida, precisam ser disseminadas entre todos, inclusive entre aqueles que não querem usar drogas, entre aqueles que usam e querem parar de usar, e também para aqueles que usam e não conseguem parar de usar, porque existe esse público, e é um público muito grande, e para aqueles, inclusive, que querem usar e não querem parar, né? Então, essa estratégia abarca todas essas pessoas. Então, é uma estratégia, uma política inclusiva, né, que não exclui, que não estigmatiza, né, então, tem essa perspectiva, né, a redução de danos tem esse viés, né, inclusivo. E aí, partindo desse princípio, né, do respeito, né, às diferenças, às limitações e às singularidades de cada sujeito, inclusive daqueles que usam drogas, que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, algumas estratégias. Então, a política de redução de danos, ela surge na época, ela começa a ser pensada, né, a partir da pandemia, né, do HIV, né, que a gente também vive uma pandemia de HIV, e aí foi pensada para fazer parar, né, a disseminação desse vírus, né, no caso do HIV, na época, entre os usuários de drogas injetáveis, né, então, é a famosa troca de seringa, né, eram dadas seringas descartáveis para usuários, né, de drogas, para, sim, evitar a disseminação, a transmissão do vírus HIV, que é transmitido através do contato do sangue, né, além das relações sexuais. E aí, é, era distribuído também, e ainda é, né, os preservativos, também como uma alternativa de redução de danos, e aí, essas estratégias foram sendo melhor desenvolvidas e ampliada ao público delas, né, e aí, hoje, ela é muito utilizada para usuários de álcool e outras drogas. Então, essas estratégias são utilizadas especificamente com pessoas que já são usuárias, certo? Que é um outro equívoco também, porque aí as pessoas falam, ah, mas você está ensinando a usar, né, não é que está ensinando a usar, a gente precisa trabalhar com aqueles que já usam e orientar essas pessoas que já usam e não querem parar de usar, ou não conseguem, mais uma vez, existem pessoas que não conseguem, apesar de querer, de tentar, não conseguem parar de usar. Então, como que a gente vai também cuidar dessas pessoas, né, pensando como profissionais da saúde, e pensando que a gente também, né, numa instituição de ensino também está formando profissionais de saúde, como que a gente vai instrumentalizar ali nessa relação para que essa pessoa tenha acesso à qualidade de vida também, mesmo não querendo ou não conseguindo parar de fazer o uso, né? Então, eu já citei essas estratégias aí da troca de seringas para usuários de drogas injetáveis, que não é o maior público aqui no Brasil, tá? A gente tem a Europa e os Estados Unidos têm uma população que faz mais uso, né, de drogas injetáveis, então, no Brasil não é tão grande assim o número de, comparado, né, em comparação. Mas temos, sim, usuários de crack, por exemplo, né, que, então, uma estratégia de redução de danos para os usuários de crack, que alguma parte dessa população é situação de rua, que inclui fornecimento de alimentação, né, o cachimbo, estimula a não trocar o cachimbo, né, do uso, ou até a estimular essas pessoas ao cuidado, ao autocuidado, né, a alimentação e o autocuidado em geral. Por exemplo, tomar um banho, né, que a pessoa geralmente em situação de rua, ela tem pouco acesso a essas estruturas, então, tudo isso visa reduzir os danos do abuso, né, e aí é importante dizer, os usuários do crack, por exemplo, né, não são só pessoas em situação de rua, mas, por conta dessa droga ser uma droga barata, né, a parcela da população que é empobrecida, é de baixa renda, tem um acesso mais facilitado a essa droga. Por isso que há essa associação, ah, usuário de craqueiro, né, tem esse rótulo, né, mas existem também pessoas que não são dessa faixa da população que fazem o uso do crack, né, é importante dizer. Outras drogas, né, estratégias de redução de danos, né, da maconha, por exemplo, é a questão do... Kelly, Kelly, isso é importante, né, só te interrompendo um pouquinho, é importante só para notar quem está assistindo a gente, reforçando, né, e foi logo no começo da fala da professora, que ela deixou bem claro que ninguém está estimulando, né, é uma questão de que, olha, tem gente que não consegue parar, então é nesse aspecto, né, e ela apontou muito bem a questão da HIV, e agora vai falar, e aí no meio universitário, a gente sabe, do grande uso da maconha, né, então a gente pede atenção, principalmente aí os meus alunos que estão assistindo, Kelly, porque a gente teve duas semanas com possibilidade de conversar com profissionais da área de educação física que trabalham na saúde mental, com dependentes químicos, então a fala da professora Kelly agora, nesse momento, ela vem muito a somar também aquilo que a gente está debatendo também, né, e para você que está assistindo, e independente de qualquer projeto, fica aqui o convite da atenção dessas, dessas falas, dessas considerações. Desculpa, Kelly, pode continuar, que eu achei importante fazer essa ressalva aqui. Obrigada, Andréia, é claro. E aí, vejam, como eu pontuei no início, muitas das vezes as estratégias de redução de danos são questionadas por essa via, ah, mas está incentivando o uso. Na verdade, é o contrário, né, porque já tem estudos que dizem o seguinte, à medida que a população tem acesso aos reais problemas, os reais riscos do uso, né, e o que está envolvido, por exemplo, se você, algumas pessoas não sabem que, por exemplo, usando droga injetável, e compartilhando a seringa, ela está em vulnerabilidade para pegar HIV, por exemplo, né, ela está em risco para pegar HIV. Então, quando a gente dissemina essas informações, acontece o efeito justamente de reduzir o abuso, né, essa pessoa vai pensar mais vezes antes de iniciar o uso abusivo, ou iniciar uma experimentação de uma droga, né, então, essas estratégias já são consolidadas no mundo inteiro, acho que é importante, né, pontuar isso, inclusive como uma estratégia de prevenir a primeira experimentação e prevenir o abuso, né, o risco de abuso. Então, por exemplo, aí já entrando já no meio da questão do mito, né, para fazer a introdução à questão da maconha, existem muitos mitos em relação ao uso da maconha, né, então, as pessoas falam, ah, é uma droga segura de ser usada, né, ah, não é nem considerada mais droga, a OMS já tirou ela do rol de drogas, mas a gente precisa tomar um cuidado com isso, então, assim, realmente a maconha, ela tem propriedades medicinais, né, e está sendo utilizado, inclusive tirar a maconha do rol de drogas tem um efeito que é o seguinte, potencializar as pesquisas em torno, né, das propriedades medicinais dessa droga, né, então, ela pode ser utilizada, por exemplo, no tratamento de pessoas que estão em tratamento do HIV, né, que o antirretroviral, ele também, ele causa perda de apetite, então, por exemplo, a maconha, ela pode ajudar essas pessoas, pessoas com câncer, em fase terminal de câncer, pessoas com Alzheimer, né, já foi comprovado que a maconha, ela pode ser utilizada aí no tratamento, né, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, então, existem sim estudos em prol, né, das pesquisas com a maconha. Agora, ah, Kelly, então quer dizer que é uma droga sem riscos, isso não é verdade, nenhuma substância psicoativa, ela é livre de riscos, né, e em nenhuma quantidade, eu acho que é importante dizer isso, né, então, por exemplo, quais são os riscos da maconha? Ah, os principais riscos da maconha, hoje, no Brasil, dizem respeito ao fato dela ser proibida, né, então, por exemplo, não mais em relação ao contexto social onde ela está inserida, e menos as propriedades farmacológicas, né, então, por exemplo, um usuário de maconha, ele se coloca muito em risco quando ele vai comprar a droga, porque ele tem que ir na boca de fundo, né, para fazer a compra dessa droga. Essa droga, a maconha, essa maconha que ele está comprando, geralmente, ela é de péssima qualidade, né, é um prensado que está ali já fermentando já há um tempo, já está cheio de amônia, é cheio de fungo, né, e pode provocar infecções respiratórias, né, apesar da maconha ter propriedades broncodilatadoras, que podem ser utilizadas, inclusive, no tratamento de doenças respiratórias, como a asma, mas, nesse contexto em que a droga é comercializada, ela, inclusive, é um risco para o sistema respiratório, né, que pode provocar infecções, né, E aí as pessoas falam assim, Ai, Kelly, mas a maconha é a porta de entrada para outras drogas. Esse é um outro mito. Pelas propriedades farmacológicas da droga, ela não é, não dá para você dizer que ela passa de uma para outra. Agora, quando o usuário de maconha vai lá na boca de fundo fazer a compra, o que pode acontecer? Pode acontecer da pessoa que está comercializando, né, que é uma comercialização ilegal, oferecer outras drogas para esse consumidor. Aí, sim, ele passa, ele pode passar a consumir, a se interessar, né, e a fazer abuso de outras drogas. Então, isso precisa ser dito, né, esses riscos que são reais, né, eu acho que a gente precisa ter uma fala bastante franca sobre essas questões que comparecem no uso da maconha, né, então as pessoas falam, Ah, é uma droga sem risco. Não, não é. E aí a questão do contexto social aqui no Brasil, onde ela se encontra, é que coloca muitos usuários em risco, né, então a questão dela ser fumada, né, a queima do carbono, e realmente o papel faz mal, né, para o sistema respiratório. Então, pessoas com já questões de saúde mental pré-existentes, ou até a pessoa que nem sabe que tem alguma predisposição para um problema de saúde mental, né, pode ser um gatilho, né, então existem relatos de pessoas que fazem uso da maconha que passam mal, que tem crise de pânico, né, ou que entram em depressão. Ah, é a maconha que fez? Não, poderia ser outra droga, poderia ser outro evento na vida da pessoa, mas foi o uso da maconha. Então, essa pessoa, sim, pode desencadear um transtorno mental, um transtorno de ansiedade, ou até mesmo um surto a partir, né, desse primeiro uso, por exemplo, né. Então, por isso que é importante que as pessoas, né, o que a literatura aponta é o seguinte, as pessoas precisam saber o que estão consumindo, e num contexto de ilegalidade da droga, as pessoas não sabem, né, o que estão se consumindo. Então, isso faz com que os usuários estejam em maior risco e vulnerabilidade, né, para essa droga. Então, só para citar aí algumas estratégias, alguns riscos, né, envolvendo o uso da maconha, né, e aí como, aí eu jogo a pergunta, né, como que a gente vai resolucionar essa questão? A gente ainda precisa aprender muito, precisa estudar, né, precisam ser, outras pesquisas precisam ser feitas, né, e, mas como a droga é ilegal, isso também dificulta, né, as pesquisas e o desenvolvimento de debate, inclusive, né. Mas aí, ok, ali, isso que você pontuou muito bem, que o fato dela ter saído lá do rol é por conta das questões medicinais dela, e aí você coloca todo esse contexto social, né, a compreensão do uso da maconha, que é diferente totalmente da Europa, né. A gente observa que essas falas que você pontuou também são recorrentes, né, e não ser porta de entrada, mas gerar todo um pano de fundo em que você pode começar a usar outras, né, e aí você pontuou muito bem a questão de como ela funciona no organismo. Mas hoje em dia, pela sua experiência, uma pessoa que é usuária, diária, né, ela teria alguma estratégia para reduzir? Vocês indicam? E aí, depois, na sequência, eu vou querer falar da bebida alcoólica mesmo, do uso do álcool. O que você pode dizer nesse sentido? É, em relação ao uso da maconha, o primeiro fato, né, se a pessoa usa todos os dias, né, eu acho que é importante a pessoa se questionar qual é o lugar que é essa dano na vida, né, eu acho que é o primeiro ponto, né, como estratégia, inclusive, de redução de danos, né, então, assim, não existem registros de dependência química de maconha, né, nem de overdose, mas existe, sim, uma questão de dependência psicológica, né, da droga, a pessoa se sente dependente, né, do efeito da substância, certo? O que não reduz os riscos, né, para essa pessoa, então, é importante pontuar isso. Então, a pergunta primeira que precisa ser feita, qual é o lugar que essa droga está ocupando na vida dessa pessoa, né, que ela precisa usar todos os dias? A segunda estratégia é o seguinte, né, já que a pessoa usa todos os dias, é não fumar, né, então, os inaladores, que, inclusive, reduz, esfria a fumaça, né, ela reduz os danos, porque a fumaça queima, né, a garganta, né, e isso pode produzir complicações, né, câncer de garganta, enfim, né, por conta dela ser fumada. E essa questão da, né, como eu pontuei, né, da comercialização da substância, que é o que mais vulnerabiliza o usuário, não tem solução, por quê? A gente tem uma lei também, que é a Lei 11.343, aqui no Brasil, que ela vulnerabiliza muito os usuários, porque ela não distingue claramente o que é usuário, o que é traficante. E aí você coloca o poder de julgar, né, da autoridade policial que vai abordar esse suposto usuário ou traficante nesse momento, né? Então, a gente tem mais esse agravante, então, a pessoa que ela está sobre porte ou cultiva a substância, mesmo cultivando em casa, ela pode ser enquadrada por tráfico, né? E a questão do crime em relação à droga tem sido cada vez, as leis estão sendo cada vez mais duras em relação à pessoa que faz tráfico, né? Então, eu acho que isso é importante ser dito, até como uma forma de proteção, né? Para aquela pessoa que usa e fala assim, ah, não, não tem problema nenhum. Então, se a pessoa precisa ter ciência... Tem problema sim. É necessário a gente também parar com esse olhar de poliana, né? Nesse sentido, né? De, ah, não tem problema, tudo é lindo e maravilhoso. Existem questões legais e que pegam mesmo, né? Sim, e que vai depender, de fato, da autoridade policial. Então, existem movimentos pela alteração dessa lei, né? Questionando, os pesquisadores da área questionam, né? Porque, de fato, a gente precisa delimitar quem é usuário para oferecer tratamento, né? Se a pessoa quisesse, assim, desejar. E fazer um tratamento diferenciado, então, para quem comercializa, já que é, no Brasil, é proibido, né? Que também é uma outra questão que também tem sido amplamente debatida, né? Essa questão que também é polêmica da legalização ou não das drogas, né? É, mas não é o tema, né? Da live de hoje, daria uma outra live para a gente debater mais a fundo essa questão da legislação. entorno, né? Mas só para pontuar aí que essa questão da legislação do Brasil vulnerabiliza muitos usuários, né? E os coloca em risco. Então, não é só a questão da substância farmacológica, né? Da composição da droga que a gente precisa analisar. Então, todo esse contexto social, ele também pode, né? Vulnerabilizar os nossos usuários. Então, falar sobre isso é importante para que os próprios usuários também criem os seus mecanismos, né? de proteção, de defesa, né? Porque isso é uma realidade. Perfeito. Gente, vocês estão vendo fazer assim porque passa um pernelon aqui, a gente transmite na nossa casa, então, né? Tem algumas coisas que acontecem na transmissão. Vocês que estão acompanhando, esse é o canal da ESA de Santa Tereza. A gente começa aqui junto com o curso de psicologia, algumas iniciativas para produção de material de qualidade informativo para você que é nosso amigo, nosso assinante. Se você ainda não assinou, é só entrar aqui, assinar, se inscrever, assinar não, né? Se inscrever e assinar e apertar o sininho que eu esqueci o nome agora para receber as notificações toda vez que a gente estiver produzindo material aqui para o nosso canal da ESA. Beleza, você falou da maconha, Kelly, mas e o álcool? E quais seriam algumas estratégias de redução? Só pontuando, né? Que o álcool é uma droga, é uma substância psicoativa, né? É importante dizer que muitas vezes passa despercebido, passa ali naturalizado no cotidiano, né? Das pessoas, e isso é um fator que vulnerabiliza mais ainda, né? Porque a pessoa não vê como um problema. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Se tivesse uma festa, né? E todos os integrantes estivessem, a maioria deles estivessem fumando maconha, e tivessem várias crianças ali no entorno, o que que ia acontecer? As pessoas iam achar muito estranho, ia chamar conselho tutelar, ia dar uma orquiprocó, né? Agora, isso é naturalizado em relação ao álcool, por exemplo, né? Então, tem festas, cerimônias, né? Casamento, batizado, que é comemorado com álcool, existem várias crianças ali no entorno, convivendo com aquilo, e isso é naturalizado, né? Então, aquela criança já cresce ali naquele contexto, também naturaliza. Então, esse contexto de até incentivo ao uso do álcool, né? Então, assim, é o cara que é fortão, o cara que aguenta mais beber, né? O número de mulheres também em abuso de álcool tem crescido muito, né? Então, é importante pontuar isso, né? Mulheres em abuso de álcool por problemas decorrentes ao abuso de álcool é altíssimo, e o álcool é a substância que mata dez vezes mais do que todas as outras substâncias juntas, né? Eu acho que os problemas decorrentes, né? Do uso do álcool, que aí inclui acidentes de trânsito, internação, né? Problemas da câncer, problemas no aparelho digestivo, enfim, né? E aí eu poderia ficar aqui o resto da live inteira citando os prejuízos, né? Do abuso do álcool. E uma estratégia de redução de danos, primeiro, acho que é se conscientizar dessas questões, né? Dessa natureza do uso e tornar isso não natural, começar a estranhar o uso do álcool. No Brasil, a gente tem propaganda de álcool, né? Isso que já é proibido, em outros países, e a gente já conseguiu fazer em relação ao tabaco, né? Então, é proibido fazer propaganda de tabaco, né? Então, existe uma lei mais, em termos de redução de danos e de controle do uso, muito eficiente aqui no Brasil em relação ao tabaco. Algo que a gente ainda não conseguiu fazer em relação ao álcool. E aí, percebam, não é uma visão moralista de que as pessoas não podem beber, e que, né, proibir beber, não se trata disso. Agora, a gente vive numa sociedade que, por outro lado, incentiva o uso do álcool e promove o uso do álcool. Então, isso é prejudicial e isso precisa ser combatido, né? Existem pesquisas aí que já apontam o quão prejudicial é isso. E aí, as propagandas do álcool que associam, por exemplo, o consumo do álcool à imagem, ao corpo de mulheres, objetificando as mulheres, isso também foi bastante debatido, propagandas com temas infantis, né, que também é um risco do público. Então, isso também é estratégia de redução de danos. A gente conseguir parar para pensar sobre como a nossa sociedade lida com o álcool, acho que é um primeiro ponto, e construir uma outra forma de lidar com essa substância que seja menos danosa, né? E aí, sim, começar com as estratégias específicas, que pode ser, olha, se vai beber, tá de barriga cheia, né? Tem que ter comido antes, né? Não bebe de barriga vazia, porque o efeito, ele é mais intensificado, o organismo absorve mais rápido, né? Se for beber, não beba virando, né? Beba de biquinho, controle o uso, não perca o controle de quantos você já bebeu, Se beber, não dirija, qualquer quantidade, qualquer quantidade, já altera a percepção, a atenção, e vai influenciar aí na performance, né? Do motorista, pode provocar acidente, pode atropelar alguém, enfim, né? E também tem legislação para isso no Brasil, então, quem for pego bebendo, dirigindo, é considerado já crime de trânsito, é importante dizer isso, então, tem essas estratégias específicas, ah, e beber água, né? Sempre beber água durante, tenha sempre um copo de água do lado do copo, né? Da bebida, e depois, inclusive, né? porque a ressaca, inclusive, a dor de cabeça da ressaca é a desidratação, então, se você bebe água, você evita os danos, né? Da ressaca do dia seguinte, que vai te deixar, né? Às vezes, improdutivo, né? Que vai deixar você mal, né? Então, é importante tomar esses cuidados. E aí, mais uma vez, é importante a gente pontuar o seguinte, a gente vive numa sociedade que faz incentivo ao uso dessa substância e demoniza o uso de outras, né? Então, é uma incoerência muito grande, né? Em termos... E o álcool é a substância que mais causa dano, né? Em relação a todas as outras juntas. E existe uma demonização às outras drogas. É importante a gente pontuar isso, né? Que existe uma hipocrisia em torno dessa questão das drogas muito grande, né? E aí, nesse sentido, a gente pode falar toda uma indústria, né? Que gera renda, né? Assim como o cigarro, né? O malboro, por exemplo, ele tinha a conotação daquele homem forte em cima de um cavalo. E aí, você vai associando também, né? Alguns cigarros de chocolate que na década de 70 e 80 não eram associados, né? O próprio fumar que foi tido em décadas passadas como algo chique, né? Isso a gente vai ressignificando. E aí, você é muito feliz em falar sobre isso. É preciso ter um olhar mais crítico em cima do que isso está fomentado, né? E que a gente é extremamente incoerente. Porque, como você falou assim, o álcool, que é uma droga que mata ou diretamente ou indiretamente, ele é amplamente, né? Olha os milhões que são fomentados assim, comerciais de bebidas, né? Então, é uma coisa se pensar. É uma coisa que a gente deve analisar porque a gente não adianta nada falar do abuso e também a gente não repensar todo esse fomento de estímulo, né? Dentro de uma mídia que é muito forte e associa isso com uma naturalização. Enfim. Kelly, a gente está aqui há quase 15 minutos de encerrar o nosso bate-papo e algumas pessoas fizeram perguntas pelo Mentmenter, né? E aí, eu queria passar para você, né? Para a gente poder também responder essas pessoas que fizeram a gentileza lá de perguntar anonimamente. Dentro do que... da sua competência, qual seria a pior droga? Foi uma pergunta que passaram para a gente. Eu achei muito interessante essa pergunta, Andréia, porque existe geralmente... Isso já foi muito discutido, tá? entre os pesquisadores, né? Esse ranking de qual é a pior droga levando em consideração o aspecto farmacológico, né? Só a questão da composição química da substância, né? E os efeitos que ela causa no organismo. Mas a gente já avançou um pouco aí nas discussões em termos das questões sociais, da relação que essa pessoa tem com a droga. Então, o que que eu posso dizer hoje para vocês? Que não existe a droga que é pior. Existe sim como que essa pessoa que é uma pessoa que tem uma história de vida, né? Que tem suas questões. Como que ela... Como que vai ser esse contato dela com essa substância? Então, a gente pode ter aí uma pessoa que vai se afundar toda na vida, que vai morrer pelo uso do álcool, né? E vai ter, por exemplo, uma pessoa que faz uso eventual de crack e que vai levar a vida dela aí tranquila, vai trabalhar, vai cuidar, criar seus filhos e vai fazer uso do crack. Então, não dá para dizer que só pela substância é que isso vai medir o que que é pior, né? Depende da forma como essa pessoa se relaciona com essa droga, né? Então, pessoas, por exemplo, sobre a influência do álcool, violência doméstica, cometem crimes, né? Assassinatos. Então, não existe a droga que é pior, existe sim a relação que estabelece com essa pessoa que tem uma história de vida, enfim, né? Então, é por aí que a gente pode pensar a droga que é pior, né? Ou seja, é aquela que o ser humano que faz uso dela, né? Como que ela vai fazer, né? E com qual objetivo, com qual intenção, enfim. Isso tudo vai depender, né? Da situação. Então, a resposta é depende. Não, é muito importante pontuar assim como também você pontuou anteriormente a questão da maconha, né? É porta de entrada, pode, enfim, essas questões que a gente já falou. Tem uma outra pergunta aqui, que existe alguma forma de internar um viciado sem o seu consentimento? Para quem está assistindo a gente, é basicamente eu sou viciada em alguma coisa, mas eu não quero ser internado, né? Se eu vejo que a pessoa tem necessidade, que ela já passou por toda uma rede de suporte e não conseguiu, né? Superar esse vício, o que eu posso fazer? Tenho o que fazer? Você podia responder para a gente essa questão? Claro. O que acontece, gente, é o seguinte, existe sim um dispositivo, né? Na Lei 10.216 que fala sobre a internação involuntária ou a internação compulsória de usuários de drogas. Mas é preciso fazer aí um parênteses, né? Fazer uma vírgula depois disso. O que acontece é que está havendo uma banalização das internações involuntárias das pessoas que fazem uso de drogas, né? E aí, você falou anteriormente, né? A gente falou de como que o álcool é incentivado o uso, de como que isso já aconteceu com o tabaco. E essa questão das drogas gira muito em torno de interesses, correto? Acho que a gente precisa quebrar um pouco a ingenuidade em relação ao debate das drogas. Então, existem interesses por trás, certo? Então, o que acontece? Quando foi interessante, se incentivou muito o uso do tabaco, inclusive em filmes, né? Você vê aí, tem um filme muito bom, inclusive, que eu recomendo, que é o Obrigado por Fumar. Quem tiver interesse aí, assista, que é um filme muito interessante. É fantástico. Fala sobre lobistas e eles usam o exemplo do tabaco. É fantástico. Isso. E aí, como que existe, por exemplo, no Brasil e no mundo ainda a questão do álcool é uma indústria fortíssima que movimenta bilhões de dólares, enfim, movimenta muito dinheiro. Então, é muita, existem coisas por trás. Então, a gente precisa desmistificar essa discussão. Por que eu estou trazendo isso agora? Porque essa questão da internação de usuários de droga também está relacionada com interesses, certo? Interesses, inclusive, financeiros, né? Então, assim, se fala de internação da pessoa em situação de rua, da pessoa que é pobre, certo? Daquela pessoa que está, enfim, numa situação mais precária de vida. E isso, é importante frisar, que é uma forma de controle e uma forma de excluir e justificar a exclusão dessa população, certo? para ela se tornar invisível aos olhos da população. Porque o maior problema dessas pessoas, né? Eu já trabalhei diretamente com isso, são questões sociais, são problemas sociais. É falta de escolarização, é falta de trabalho, falta de renda, né? De um suporte familiar. Então, são essas as maiores questões dessas pessoas que geralmente são elencadas aí para as internações compulsórias. A droga, ela é secundária. O problema da droga, quando você vai investigar mesmo, né? A questão da pessoa, ela fica secundária. Então, é importante a gente tratar desse tema, porque fala assim, ah, tem que internar. Então, tem uma banalização da internação que precisa ser questionada, certo? Então, assim, existem sim situações em que a pessoa vai precisar, por exemplo, você está na rua, algumas pessoas me perguntam, Kelly, o que eu faço? Às vezes me ligam, né? Kelly, eu encontrei alguém caído na rua e ele está sob efeito de alguma substância. Dá para ver que ele está bêbado, provavelmente bêbado. O que eu faço? Essa pessoa está inconsciente, está caída na rua. Ah, não, não vamos internar? Não, não vamos fazer nada, vamos simplesmente passar? Isso também não é uma postura, né, digna. Então, essa pessoa, ela vai, é uma internação involuntária, porque não é com o consentimento da pessoa, correto? Ela está inconsciente e está ali colocando sua própria vida em risco. E aí, nesse caso, o SAMU pode ser acionado, essa pessoa vai ser encaminhada, né, no Brasil a gente tem o SUS, que é gratuito, universal, essa pessoa vai ser encaminhada, né, para ser hospitalizada, certo? Isso é uma das formas de internação involuntária, inclusive. E a compulsória, ela é mediada pela justiça, né, então, ou o Ministério Público ou o Judiciário, ele vai fazer um pedido, né, de internação dessa pessoa, mas ela tem que ser justificada. E qual é a justificativa para a internação compulsória, né, que é sem o consentimento da pessoa e mediada pelo Judiciário? A pessoa tem que estar colocando em risco ou a própria vida ou a vida de terceiros. Isso precisa ser comprovado, tá? Não basta falar assim, ah, não, tá, isso precisa ser comprovado. E precisam ser esgotadas as alternativas de tratamento ambulatorial, que seria o CAPS, unidade de saúde, e isso precisa ser comprovado. Então, às vezes, as pessoas falam assim, Kelly, como é que eu faço para internar? Eu vou direto no Ministério Público? O Ministério Público vai mandar o processo para o CAPS ou para o Serviço de Saúde Mental do município para avaliar. Então, qual é a recomendação? Procure primeiro os serviços de saúde do território da residência da pessoa, né, porque tem que começar dali. Ah, Kelly, mas a pessoa já não quer, já tentou de tudo. Tenta de novo. Sabe por quê? Qual é a minha experiência? Só para finalizar, eu acho que é muito importante dizer isso. Quando a gente interna uma pessoa à força, gente, ela não vai ficar a vida inteira lá internada. Vocês estão me acompanhando? Ela não vai. Não existe mais. As pessoas, às vezes, querem esse depósito. Esse depósito não existe. Já existiu um dia que eram os manicômios, as pessoas também que tinham problemas com álcool eram internadas, mas esse lugar não existe mais. A pessoa pode ficar três meses, quatro meses em internar. Certo? E aí, quando, se é uma internação feita à força de qualquer jeito ou mesmo precipitada, você vai quebrar o vínculo de confiança dessa pessoa e vai ser mais difícil ainda ela aderir ao tratamento depois. Né? Então, a nossa experiência é essa, que a internação, quando ela é forçada, ela tem esse efeito negativo. A pessoa vai ficar lá três meses, beleza, mas e quando ela voltar? Né? E essa questão dos vínculos sociais e familiares é muito importante também de ser trabalhado, né? Então, a gente, mais uma vez, existem situações, sim, em que a internação, ela precisa ser forçada, né? A força, né? Enfim, que não é de consentimento da pessoa. Porém, são casos excepcionais, né? Assim, não tem outro jeito e isso precisa ser pensado com uma equipe de profissionais específica, certo? E, nesse sentido, você coloca, eu vou pedir desculpas aqui, mas como nós somos youtubers caseiros, a câmera desfocou um pouquinho que eu mexi nela, mas vamos lá. E aí, nesse contexto que você fala, você fala duas coisas muito importantes, da indústria, da internação, né? E, segundo, não adianta você internar e o contexto não ser trabalhado, né? Então, é muito importante a gente compreender isso, né? Porque somos, né? Dependendo da área que estiver assistindo, no caso, a educação física que está, a gente pode integrar uma dessas redes de apoio, como vocês já viram também em outra palestra formativa. Mas, perfeito, Kelly. E aí, eu teria mais duas questões aqui, rapidamente, para colocar. Remédio para dormir também pode causar dependência? Parece que é meio óbvio, né, gente? Mas, a banalização de alguns, alguns remédios, para que a gente tenha uma boa noite de sono, elas estão cada vez mais populares. Então, nesse sentido, já que a gente está falando disso também, vamos colocar aí uma coisa que nos é muito cara, né? Alguns remédios, que eu não vou citar o nome aqui, que nós utilizamos para dormir. O que você pode dizer para a gente, Quer? Isso, muito boa, Andréa, essa questão. Remédio para dormir, realmente ele causa dependência, é tarja preta, certo? A tarja preta significa isso, risco de dependência. E aí, a gente tem também uma banalização das prescrições, né, de medicamentos com tarja preta, e até vendas ilegais, né, sem receita. E aí, eu vou pontuar, vendas sem receita de medicamento, tarja preta, é ilegal. Também, é um tráfico de drogas. Isso é tráfico, configura tráfico. Então, é importante a gente, primeiro, entender isso, né? E entender também, qual é o lugar que essa droga está ocupando na vida da pessoa, né? Por que que a pessoa precisa usar? Voltou. Por que que essa pessoa precisa usar a droga? Que lugar que ela está ocupando? Então, existem alternativas, né? Para algumas pessoas, ela vai ser importante. Mas, veja, é por um tempo determinado, ou são transtornos mentais gravíssimos, que não tem. E aí, o dano, né, do, o benefício, como é que é? Como é que é a palavra, gente? É custo-benefício. Obrigada. Lembrei. O custo-benefício é maior, né? Então, assim, vai ter mais benefícios do que malefícios. E aí, qual é uma estratégia de redução de danos? É fazer esse uso em acompanhamento médico, né? Porque essas drogas são de controle, né? Receita, receita, receituária especial, enfim. Então, se for fazer uso, faça sob orientação médica, e tenha um tempo delimitado, né? Junto, discuta isso junto com o seu médico, para fazer uso. porque existem muitas pessoas dependentes de medicamentos, de tranquilizantes, né? Os benzodiazepínicos, né? Que eu não vou citar o nome aqui para não fazer propaganda, né? Mas existem muitas pessoas e muitas mulheres, principalmente mulheres de meia-idade, em risco, porque essa droga, ela causa problemas, por exemplo, já foi descoberto que ela pode causar doenças degenerativas, né? No sistema nervoso. Então, são danos permanentes. E depois, para você reverter a dependência, é muito complicado, é muito mais difícil, né? Então, essa questão também é de tratamento, os CAPs também estão tratando, né? O sistema público de saúde também incluiu a dependência de benzodiazepínicos no rol de tratamento, né? De álcool e outras drogas, né? Só para, de curiosidade aí, é importante a gente pontuar, né? É, e quem sabe, você falando assim de CAPs, e toda essa rede, é interessante, eu sei que os alunos da psicologia já fizeram um mapeamento, né? Da gente, da gente conseguir compreender toda essa rede de apoio que nós temos, né? fica até aí, se você quiser saber mais informações a respeito disso, dá uma entrada em contato com o curso da psicologia, psicologia.espa.edu.br, que eles fizeram uns trabalhos bem interessantes a respeito disso no semestre passado. Kelly, Kelly, para a gente estar finalizando, tem uma última questão aqui, tem três minutinhos, a respeito da internação compulsória, o Emílio aqui que está acompanhando a gente, perguntou se para comprovar que a pessoa está tentando contra a própria vida, ou prejudicar os outros, se pode ser comprovado, se você tem conhecimento, se pode ser comprovado somente com áudio, ou se tem que ter imagem também, né? Então, foi uma pergunta aqui do Emílio, depois dessa a gente finaliza, né? O que você fala a respeito disso? Então, essa avaliação, eu recomendo que seja feita junto a uma equipe de saúde, né? Então, a pessoa fala assim, ah, mas ele não vai no CAPS, mas a família pode ir, o CAPS também faz acompanhamento aos familiares, né? Então, tudo isso precisa ser pensado e discutido junto à equipe de saúde, certo? Porque aí os riscos, ou não, vão ser melhor trabalhados ali, até alguma estratégia que esse próprio familiar pode utilizar para reduzir os riscos, para evitar conflito, né? Então, assim, antes de judicializar, antes de chegar nesse ponto, existe uma série de medidas que podem ser tomadas, e que às vezes a família também já está em esgotamento, não sabe mais o que fazer, mas existem sim algumas estratégias que podem ser utilizadas para evitar esse conflito, né? Então, só para finalizar sobre isso, tem um autor, o Lancet, que ele usa o conceito de contra-fissura, né? Tem o conceito de fissura, que é aquela vontade do usuário de usar a qualquer custo, né? Ele fica fissurado pela droga, e tem também o conceito de contra-fissura. O conceito de contra-fissura é o seguinte, são aquelas pessoas que querem, a qualquer custo, fazer com que a pessoa pare de usar, né? E isso também gera conflito. E isso precisa ser trabalhado também com o familiar. Então, existem algumas pessoas, é importante, eu trabalhei quatro anos nessa área. Gente, infelizmente, existem algumas pessoas que não vão conseguir parar de fazer uso. e isso é algo que a gente também precisa enfrentar, lidar com isso, né? Por mais, pode ser a melhor equipe de saúde, sabe? Pode ser a melhor família, enfim. Existem aquelas pessoas que não vão conseguir. E aí, a equipe de saúde pode ajudar, inclusive, essas familiares a lidar com isso. E talvez essa seja a raiz do conflito também, entende? Então, assim, enfim, são questões complexas, mais uma vez, né? Eu estou aqui apenas apontando alguns elementos que podem estar contribuindo, mas precisa ser avaliado caso a caso, por isso a importância do acompanhamento de uma equipe de saúde que vai poder avaliar todas essas questões, para além das questões médicas, né? Que a internação, ela privilegia essa questão médica, né? Das questões físicas. Mas as questões familiares, sociais, também precisam ser analisadas. E uma equipe multidisciplinar, nesse caso, é o mais adequado. Bom, Kelly, eu queria agradecer a sua participação aqui, as suas contribuições, né? Na verdade, só essa questão social aí de drogas é uma questão que pode fazer um repositório só desse material, quem sabe, né? Fica até a dica aí, inclusive para os acadêmicos da ESTA, também, gerar material aqui para o nosso canal. Queria agradecer a sua disponibilidade de estar conversando com a gente, dizer aí para o pessoal que está assistindo, né? Caso tenha sugestões ou alguma dúvida, pode encaminhar aqui para o e-mail da Kelly, psicologia.esfa.edu.br ou para a coordenação de educação física, edu.fisica.esfa.edu.br que respondo também pela extensão, que a gente vai estar tentando sanar ou, quem sabe, até fomentando outras lives, né? A gente parabeniza aqui ao curso de psicologia, na figura da professora Kelly, pela iniciativa. A função do ensino superior também é essa, produzir um material de qualidade, que chegue ao grande público, né? Seu conhecimento científico chega na periferia, essa seria a minha provocação. E é esse o grande desafio da ESFA, usar esse canal, ESFA Santa Tereza, para poder promover esses debates, né? Eu agradeço muito a você que assistiu. Obrigada, Kelly. Gostaria de falar alguma coisa? Palavras finais? Não, eu que agradeço a oportunidade. Estreamos no YouTube. Finalmente. E que a gente está à disposição, né? O curso de psicologia é um curso novo na instituição, né? E está promovendo esses debates, né? Que são temas polêmicos, né? Eu acho que é importante a gente pontuar isso, que a gente está tendo a coragem de conversar sobre isso, né? Porque a gente entende que esse é um tema importante, que a gente precisa criar outras abordagens, porque a gente viu que as abordagens tradicionais, as anteriores, não surtiram efeito, né? Então, é importante a gente ter a ousadia de tentar outras estratégias, né? Para tratar dessa questão que existem muitas pessoas em sofrimento em decorrência do abuso de álcool contra as drogas, né? Acho que é importante dizer sobre isso. Existe um sofrimento inerente a isso, né? E a gente precisa cuidar disso, né? De uma forma cautelosa, cuidadosa, mas sem negar o debate, né? Sem transformar esse tema num tabu, né? Sempre com muita responsabilidade. Sem demonizar e sem olhar também com o olhar de poliana, né? Precisa olhar as coisas como elas são, né? E abrir a isso que vocês estão se propondo ricamente aqui, que é um debate de qualidade, um debate sem medo, né? Em prol de uma sociedade, com uma qualidade de vida melhor, com uma percepção melhor, com uma aceitação melhor. Muito obrigada a você que assistiu aqui a nossa live, ela vai ficar à disposição no nosso canal, se inscreva, assine o sininho, que eu não sei se está aqui ou se está ali, mas eu vou aprender, para toda vez que a ESA estiver fazendo uma transmissão, você ficar por dentro e poder nos assistir, tá bom? Professora Kelly, muito obrigada, o pessoal da TI da ESA também, muito obrigada. Eu só vou ser bem sincera, eu não sei como é que a gente encerra, então vou pedir para o TI encerrar, né? E a gente espera vocês para as próximas lives, tem vindo muita coisa boa por aí, fique ligado, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente, até mais. Tchau, tchau.